E aí pessoal, só de Buenas, bom dia aqui ó, mano, olha o tanto de moto que vai ter no rolê hoje, cê é louco ó Bora Bora Oi mulher Pulei Estou com a dona 90 aqui também na garupa Peraí mãe, deixa eu só apertar aqui Hoje o rolê vai ser top, com a parecida do norte, hoje Rodrigo, na vez eu tiro, ai carai Bora chileno fresco Estou com a mãe da garupa então não podemos Oi Hoje tá calor hein mano A previsão é da chuva, lembra né Esperar os caras aqui, olha o retrovisorzinho aqui, cês tão lendo a mesma coisa que eu Hoje eu vou botar a bandida na estrada de novo E hoje tem moto, hoje tem umas 30 erras, tem umas 30 motos hoje no rolê Aí o balão de esportivo não tem graça carai Aí é apelar Hehehe Mas é nóis Dona 90 tá aqui na garupa, cês sabem que Ela tá aprendendo ainda a andar de garupa então tem que ser de boa Se não Ela apanha da mulher Deixa os caras passar aqui pra você ver o tanto de moto que tem Uma O que é? O que é? Como é isso aí, a dor mano? O que é? 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 com o sinalizador passando ai caralho agora eu rio é doidão mano gostei negócio de gente doida já sinalizando que vambora filho mas é ruim puta agora é o show de pedágio moleque aqui tem pedágio um atrás do outro mano dá raiva essa porra mano o balão ali com a sua zx10 só o cano bicho é doido mesmo hoje eu estou com a ponteira pessoal porque na estrada é foda faz muito barulho e além do barulho não é permitido né esse diretor assim oi para um pouquinho aqui com certeza vai ter algum doido saindo no grau aqui pode esperar alguém vai sair do grau sempre alguém sai do grau no pedágio olha o balão de branca é o balão o que a gente viu no caminho né foi ele já completamos os o ataque vamos zerar aqui ver quantos km é do primeiro posto aqui até lá vamos zerar o segundo também ai que calor jesus e muito obrigado aí pessoal para acompanhar o vídeo aí sempre hoje o rolê vai ser top mano hoje vai ter vídeo hein eu estou levando já 5 baterias no bolso só 5 não 4 no bolso e 1 na câmera né mas está muito calor meu eu estou torrando aqui já o que lasca é esses pedágio assim ó não precisa guardar bandeirantes bandeirantes é só você passar direto o cara não tem pedágio lá tem tem só não precisa pagar né uma moto aqui é 1,60 ô chileno chileno paga a minha que é para a sua de pago porque senão eu estou com uma nota grande eu ia filmar ali para você ver o tanto de vocês verem o tanto de moto mas deixa eu ir mais um ô calor sexto sexto ah pessoal eu fui ligar a moto mano quando eu fui ligar a moto tinha não tá sem bateria a moto mano eu travei a moto aqui ela ficou no modo aqui que ela fica com a luzinha acesa mano aí foi teu vai ter que esperar no fora lá na frente no sol de novo ae sombra ae sombra ae sombra ae sombra tá calou aí ô estrada ae sombra 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 é brincadeira ae sombra ae sombra ae sombra ae sombra ae sombra